Já estou aqui ao lado do Roberto Azevedo. Antes de colocar o Roberto, Roberto, uma coisa não dá para negar. Ela procurou ser muito atuante e muito transparente, dando sempre várias explicações, apresentando o balanço aqui, pessoalmente, em outras emissoras também, mostrando uma preocupação muito grande aí a Carmes Anuto, não é, Roberto? Ela é... Boa noite, Cleito. Boa noite a você que nos assiste. Ela é a pessoa certa no lugar certo. Ela conhece do riscado, estive dentro, no plenário da Câmara dos Deputados e ela é demandada por deputados e senadores quando o assunto é saúde. Certo. Agora, Roberto, vamos falar também, porque outros secretários acabaram indo pelo mesmo caminho, principalmente visando as eleições de outubro. Passa um resumo para a gente aí. Pois é. Nós temos aqui até uma arte, Cleito, que mostra... Vamos ilustrar, né? Nós temos Carmes Anuto, que deixa a saúde, trabalho completo. Nós temos Ricardo Guidi, do PL, deputado federal, que já foi exonerado ontem do cargo, hoje já não é mais o secretário do Meio Ambiente e da Energia Verde, que vai concorrer à Prefeitura de Criciúma pelo PL. Carmes concorre pela Cidadania em Lages com o vice do PL. Nós temos Robson Coelho, que era secretário adjunto de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que vai ser candidato em Itajaí pelo PL. E a grande surpresa, que não é tanta surpresa para quem está no meio político, mas que foi confirmada a saída de Edgar Ussui, que era o secretário de Planejamento do Estado, que deixa o governo para ser vice na chapa de Topazio Neto, prefeito de Florianópolis, que é do PSD. Como há um acordo entre Jorginho Mello e Topazio, ele será o vice de Topazio na eleição deste ano. É um nome diferente, é um nome que não tem nenhum tipo de desgaste político, mas também é uma pessoa extremamente ligada ao governador, garantindo a presença dele, Jorginho Mello, indiretamente na administração, caso Topazio seja reeleito. Está certo, Roberto. Você volta. Daqui a pouco, qual vai ser o assunto? Daqui a pouco nós vamos falar de taxação, sobre aquelas compras até 50 dólares, aquelas compras de internação. Está um rolo. É mesmo, hein? Está um rolo. Hoje enrolou de vez. Ainda bem que tem um Roberto para desenrolar. Esse assunto aqui no nosso está na hora.